Música 6 mil teses e dissertações por ano, mas pouca aplicação prática. Embora o Rio Grande do Sul responda por 11,5% da produção científica nacional, a maior parte das pesquisas fica parada nas prateleiras das universidades. Nos interessa entender como essas organizações... Com o objetivo de conectar o conhecimento produzido na pós-graduação com empresas e a sociedade, foi lançada esta semana a Rede Sapiens. É um lugar que unifica todos esses estudos e também ele tem a reunião de muitos agentes de transformação. A gente reuniu aqui dezenas de empresas, dezenas de entidades setoriais. Todas as universidades do estado do Rio Grande do Sul estão convidados a participar. A gente tem 432 cursos de pós-graduação hoje no estado que estão aptos a sugerir que os seus alunos ou ex-alunos participem e submetam os trabalhos. É uma vitrine dos trabalhos que se desenvolvem aqui. Na universidade a gente desenvolve muitos trabalhos na pós-graduação. Imagina só aqui no Instituto de Informática nós temos 300 alunos de pós-graduação. São 200 mestrandos e 100 doutorandos. Cada um desenvolve um trabalho. Muitos desses trabalhos podem virar startups, podem virar produtos, podem acrescentar. Todos eles acrescentam numa área científica em que eles foram desenvolvidos. Então a plataforma vai dar visibilidade a esses trabalhos. Para participar, mestres e doutores devem preencher um formulário na internet e gravar um vídeo de até 3 minutos explicando de forma acessível o conteúdo dos trabalhos. O objetivo é que a linguagem seja simples, acessível para a população, para as empresas, para que elas possam entender o que foi estudado, dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado e possam aplicar na sua vida e nas organizações. Também facilita o contato das empresas com as pessoas que produziram esses trabalhos. Isso. A ideia é que as empresas também possam ter contato com esse conteúdo para que eles possam aplicar no seu dia a dia. Tem muitos estudos que são feitos nas universidades que poderiam ajudar as empresas a serem mais competitivas, ter uma entrega mais efetiva no seu negócio, dentro da sua área de competição. No doutorado da URGS, em Cotutela com uma universidade belga, Tony desenvolveu um software que já está sendo usado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Com a rede Sapiens, agora a pesquisa pode ser aproveitada por outras instituições. Eu desenvolvi um projeto de geração automatizada de escalas de profissionais da saúde, que tem como objetivo a geração de escalas médicas, enfermagens e demais profissionais da saúde. Isso é uma forma também de retribuir esse investimento que é feito em nós para a sociedade. Acho que é uma conexão bem interessante isso. Em junho do ano que vem, dez pesquisas inscritas na rede vão ser premiadas com o valor em dinheiro nas categorias Conexão com o Mercado e Engajamento. A coleta itinerante de resíduos eletrônicos deste mês na capital vai acontecer sábado no Lindóia Shopping, na Avenida Cisbrasil. Poderão ser descartados CPUs, cabos, teclados e celulares, entre outros produtos. A iniciativa é viabilizada por uma parceria entre a prefeitura e uma empresa privada. Na última edição do evento, em outubro, 234 quilos foram recolhidos. Quem quiser descartar esse tipo de material não conta apenas com a coleta itinerante. Porto Alegre tem dez pontos fixos para o encaminhamento. Entregar a uma equipe especializada garante o destino correto dos objetos. Quinta-feira de tempo ensolarado e de céu claro em todo o Rio Grande do Sul. O amanhecer até foi friozinho em algumas regiões, mas as temperaturas, em elevação, devem alcançar os 30 graus em várias localidades. Na capital, mínima de 15 e máxima de 26 graus, mas com a sensação térmica perto dos 30 graus. Em Gramado, na região das Hortências, as temperaturas ficam entre 10 e 23 graus. Já em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Você sabia que infecções bucais podem gerar problemas pulmonares e dores de cabeça? Essas são apenas algumas das consequências para a nossa saúde quando não cuidamos bem dos nossos dentes. São diversas as doenças que podem ter origem odontológica. Tem casos de saúde, de problemas bucais, gengivais, vamos dizer assim, que podem acabar desencadeando problemas neurológicos, podem acabar desencadeando problemas cardíacos ou até dificultando a recuperação de alguma outra moléstia em função da ausência de saúde bucal. Essa abordagem busca esclarecer para a sociedade como um todo a importância de considerar a saúde bucal como um todo. O paciente não é simplesmente um paciente com um problema bucal, ele é um paciente com um problema sistêmico. Para mostrar que não existe saúde geral sem os cuidados bucais, o Conselho Regional de Odontologia está lançando uma campanha, a partir de uma exposição de fotografias. Os painéis exibidos na sede da instituição mostram, por exemplo, que as infecções odontológicas podem potencializar o AVC, agravar o diabetes, provocar partos prematuros. Um alerta para que as pessoas levem a sério a saúde bucal. Elas precisam visitar o dentista frequentemente, aconselhamos que de seis em seis meses estejam na cadeira do dentista, vão até o dentista, façam um trabalho preventivo. Mel e Coquinho foram os primeiros a chegar. No início estavam assustados, lugar diferente com muitas pessoas estranhas, mas eles ganharam até crachá especial de visitante pet. A espera finalmente chegou ao fim. O sorriso no rosto de Franciele mostrava as saudades que ela sentia dos animais de estimação. Foram mais de 40 dias sem ver eles pessoalmente. E a euforia foi grande. Meu Deus, minha filha, a gente está com calma! Meu Deus, meu Deus do céu! Que tanto tempo a gente não se sentiu! Como eu já estou hospitalizada há bastante tempo, então, na verdade, eu sentia bastante falta deles, né? E daí, assim, muitas coisas, assim, eu já tinha pedido, assim, autorização, assim, até para as moças da enfermagem, para o hospital, para ver se era possível fazer aqui ou não, né? E daí, na semana passada, elas chegaram com essa novidade de que eu poderia, né, se tivesse tudo certo, trazer meus dois pets, então, para o hospital. Daí, primeiro, eu até achei, não, isso não vai dar certo, né? Porque onde a gente vai colocar eles, que eu até nem conhecia, assim, todos os espaços do hospital, né? Elas disseram, não, segunda-feira vai dar tudo certo, né? E aí, foi aí que, então, eles autorizaram, né? E hoje a gente está curtindo esse momento aqui. Eles até podem parecer calmos, curtindo o colo e o carinho, mas são também ciumentos. Logo que eu engravidei, né, eles logo já começaram a demonstrar ciúme, né? E, tipo, tanto que nem ele, às vezes, não podia chegar perto de mim, porque, tipo, os dois queriam avançar. E, só que aí, depois, digamos, no meio disso, então, aconteceu o meu afastamento, que eu tive que vir a ser hospitalizada. E aí, agora, os dois, na verdade, se tornaram o xodazinho dele. Agora, vamos ver como vai ser quando eu retornar para casa com o bebê daí. Essa foi a primeira visita, e foi a em primeira Angélica que puxou a frente. A ideia vem para cumprir com uma legislação, né, que a gente tem no Estado, no país, que há pouco foi revigorada, que é a liberação da visita PET, né? A regulamentação, na verdade, que já ocorria em alguns lugares, mas não era regulamentada. Hoje é. Então, a gente também, né, quis trazer isso para o nosso hospital, para trazer benefícios para os nossos pacientes. Então, a gente se reuniu, foi estudar, né, procurar sobre isso, e fizemos o nosso protocolo todo, né, adequado. E lançamos a ideia para os enfermeiros, que é os que tem mais, né, os enfermeiros de assistência, que tem mais contato com esses pacientes. E já na primeira semana, a gente teve uma paciente que manifestou essa vontade de receber, né, e a gente organizou tudo para hoje ela receber, então, ter a nossa primeira visita. De canto, Júlio acompanhou a visita. Também internado no hospital, o apicultor lembrou dos animais que têm contato durante o trabalho. Olha, isso é uma ideia magnífica, eu achei o máximo, porque traz uma energia muito forte para a gente, né, esses cachorinhos, né, como eu faço serviço de rua aqui em Lajado, eu faço serviço, eu recolho as abelhas, tudo que estão nas lixeiras, que dá as colmeias, e daí eu chego nas casas para mexer com as abelhas, daí os cachorros já vêm, né, e aí eu usei uma tática, né, dando comida para eles, levar uma açãozinha, dar para eles, né, e aí agora, então, onde é que eu ando? Eles já vêm ecoando, quando eu paro o cara, eles vêm me encontrar. Legenda Adriana Zanotto Amém.